Vamos começar pelo básico. Você sabe o que são notícias falsas? Essa questão sobre a definição de notícias falsas, o que é notícia falsa, o que é opinião divergente, etc., eu acho que ela passa por questões que os acadêmicos estão dedicados e que, num momento de campanha, talvez nem seja a mais importante. Ela é importante para a gente entender o seguinte, a legislação eleitoral nos protege contra a difusão de fatos sabidamente inverídicos. Ou seja, a ideia de que alguém está difundindo uma mentira que sabe que é mentira e que é feita para atacar um candidato. Boatos e mentiras realmente sempre existiram durante o período eleitoral, mas a mudança com as redes sociais, o modo de a gente se comunicar mudou e, por consequência, o modo que as campanhas são feitas também mudou. Se antes só a campanha, só o marqueteiro da campanha controlava a maneira, a narrativa que as campanhas tinham, hoje os apoiadores, os eleitores e a oposição também têm uma voz dentro dessas campanhas. Então, o jeito que as mentiras, os boatos, as informações circulam são diferentes justamente porque a maneira como as pessoas recebem e transpõem notícias, enviam notícias, mudou também. Se você quiser entender mais sobre o assunto, o canal Desinformante vem produzindo muitos vídeos sobre o tema, como esse aqui, que está disponível nas referências aqui embaixo do vídeo. Mas e no contexto das eleições? Como as fake news e a desinformação podem afetar as candidaturas? É óbvio que no período eleitoral toda essa questão de desinformação e fake news se acirra. E por que se acirra? Porque é uma disputa que tem data para terminar e é uma disputa crucial. É onde se definem os parlamentares e as parlamentares dos próximos quatro anos. Se você criar ondas na hora certa, ondas positivas ou ondas negativas causadas pela desinformação, você move o eleitorado para um lado ou para o outro. Quantas vezes a gente já viu subidas e descidas muito repentinas. Em uma semana, um candidato, uma candidata sobe e conquista votos porque a campanha conseguiu gerar essa onda na hora certa. Isso, infelizmente, também é usado para o mal, a partir do uso de desinformação e fake news para gerar essas ondas. A desinformação é muito um ruído no debate público. É um jeito de atrapalhar o debate público. Seja proposital ou organicamente, isso atrapalha o foco que a gente está dando para as pautas eleitorais. Então, se o foco deveria ser uma eleição em que a gente coloque em xeque a competência de determinados candidatos, coisas que são muito objetivas, a desinformação tende a tirar o nosso foco dessas coisas objetivas e partir para coisas que não deveriam estar sendo discutidas. Então, muda o foco do debate da sociedade. Agora que você entendeu o que são as notícias falsas, vamos aprender quais narrativas elas têm sustentado no que diz respeito às desigualdades de gênero e de raça? Quase todos os candidatos e candidatas podem ser alvo de desinformação justamente por estarem se colocando como figuras públicas. Mas a gente precisa também pensar que candidatas ou candidatos que se colocam, se pertencem a grupos historicamente marginalizados, então mulheres, LGBTs, pessoas negras, acabam sofrendo um outro tipo de problema com desinformação, porque as narrativas relacionadas a elas normalmente são mais agressivas, são notícias desinformativas que dizem muito mais respeito à vida pessoal dessas pessoas do que à vida pública de fato. Então, todos podem ser alvos, mas as populações historicamente marginalizadas acabam sendo alvo de um outro tipo de desinformação, uma desinformação mais violenta, mais agressiva e, por vezes, mais prejudicial ao debate público. Também é importante falar aqui sobre as técnicas de defesa contra esses ataques. Há muitos anos, eu acho que desde 2014, as eleições de 2014, a gente já tem o comprometimento de algumas instituições com não deixar que notícias ou narrativas desinformativas se transformem em notícias questionáveis como verdadeiras. E aí a gente tem as agências de checagem que são muito importantes nesse combate à narrativas desinformativas e a gente tem várias instituições que trabalham com isso. Então, a gente tem a Lupa, a gente tem aos fatos, a gente tem a própria agência de checagem que é uma parceria com o TSE, que é o fato ou boato. A gente pode recorrer a essas instituições em momentos em que a gente tem dúvidas sobre as narrativas, em momentos em que a gente quer entender melhor como conter a desinformação. No Internet Lab, em parceria com Redes Cordiais, nós lançamos recentemente também, eu acho que em 2021, o guia falando sobre ataques online e trolls. E a gente também traz algumas dicas do que fazer caso você seja alvo de um ataque como esse, um ataque massivo de trolls. Você registrar todos os ataques, não responder os trolls, porque é justamente isso que eles querem, as pessoas que fazem esses ataques, querem que você entre nesse jogo, entre nessa brincadeira deles e acabe dando atenção para um assunto que não deveria caber ali, não deveria ser alvo de discussão naquele momento. E também o de denúncia, né? A gente traz algumas informações sobre as denúncias, como denunciar, tirar print de tudo, copiar o URL, ir a uma delegacia de crimes cibernéticos. Caso a disputa eleitoral descambe para mentira, ofensa e ameaça, os órgãos para denúncia podem e devem ser acionados. Registrar esses crimes através de boletins de ocorrência ou junto ao Ministério Público da sua região, por exemplo, pode ser muito importante para buscar proteção, reparação e justiça. A rede social, que é o meio por que essas pessoas fazem isso, ela acaba se tornando o primeiro filtro. Então, a moderação de conteúdo de uma plataforma é o primeiro filtro contra um discurso de ódio, é o primeiro filtro contra uma informação manipulada. A importância política disso é muito grande. É por isso que a gente trabalha tanto com a moderação de conteúdo das plataformas e uma exigência de que isso seja uma decisão política também. As plataformas digitais, como Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, têm algumas regras para proteger a integridade do processo eleitoral, mas, do nosso ponto de vista, elas são muito fracas. As regras são fracas, as regras não protegem, de fato, as mulheres contra a violência política, não protegem as pessoas negras contra a violência política, não protegem grupos minorizados contra a violência política e não protegem contra a desinformação. Ou seja, na prática, a gente tem muita circulação de mentira que, na hora que você consegue uma decisão da justiça eleitoral em seu favor, ela já causou muito estrago. Então, nós precisamos pressionar as plataformas para agir de forma mais rápida e mais decidida na proteção dos candidatos e candidatas que usam a verdade. Para a gente não cair no mesmo erro que nos afeta e a gente não distribuir fake news, nós vamos ter pelo menos três pontos de atenção. O primeiro é entender muito claramente que você tem responsabilidade sobre o debate público. Ou seja, você precisa checar as informações que você vai difundir, você precisa não cair na tentação, às vezes, de repetir boatos que chegam muito rapidamente. Acho que a segunda coisa é escolher os temas onde você domina. É fazer debate sobre os temas que você domina. Me parece muito importante que a gente possa, vamos dizer assim, manter o jogo no próprio campo. Isso é um ponto-chave aí para também que a gente não caia num terreno onde quem domina é o seu adversário, a sua adversária. E acho que o terceiro ponto é ter condição de rapidamente reverter ou pedir desculpas, no caso, você perceber que cometeu um erro. E fazer com que o tamanho desse pedido de desculpas ou de alguma coisa assim seja só proporcional àquele impacto que ele pode ter causado. Reagir rápido, reagir curto, pequeno, sem render o assunto e conseguindo assumir erros de forma muito clara quando eles tiverem acontecendo. No módulo 6, vamos falar um pouco mais sobre estratégias para preparar a sua equipe de campanha. Agora que você e sua equipe estão preparados para se defender e não cair no mesmo erro, que tal ensinar os seus eleitores a também identificar e combater fake news? Os fatos se sustentam? O nome, os números, as informações apresentadas são factíveis? Quem é a fonte dessa informação? Quem é o autor? Quem é o editor? Quem é o patrocinador? Eles têm credibilidade? Qual o contexto dessa notícia? De quando é essa notícia? De que forma ela se relaciona com os temas sendo discutidos no momento? Existem interesses políticos ou financeiros por trás? Para quem é que aquela notícia está direcionada? Ela está voltada a impactar algum grupo específico? De que forma aquela notícia está sendo entregue? A redação, gramática, estilo, parecem estranhos? Desconfie, mas com moderação, senão a gente começa a não confiar em nada do que a gente está vendo. Cheque. E entenda que você também é responsável por aquilo que circula nas redes sociais. Se você quiser se aprofundar nesses assuntos, acesse os materiais de referência disponíveis aqui embaixo. E deixe o seu comentário ou sugestão aqui pra gente. No próximo vídeo, vamos dar dicas de cuidados digitais preventivos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho